Viva com mais realismo com a nova TV Bravia Full HD EX525 da Sony. Com conversor digital integrado, ela vem equipada com a mais recente tecnologia de imagem como o Full HD 1080p, que produz alta qualidade de imagem, o LED Edge, que reproduz imagens mais limpas e nítidas no seu monitor e o 24P True Cinema, que proporciona a realidade do cinema na sua sala. Tudo isso com consumo de energia reduzido. E a conectividade fica garantida pelo Bravia Internet Video, que lhe permite ver vídeos da internet direto na sua TV. E você ainda pode acessar o conteúdo do seu pendrive pela entrada USB ou aproveitar o conteúdo dos seus dispositivos Sony através do DLNA. Para completar com praticidade, o Bravia Sim que oferece integração dos dispositivos de áudio e vídeo da Sony através de um único controle remoto. Não perca mais tempo! TV Bravia Full HD EX525 da Sony. TV Biombs É Legenda Adriana Zanotto